Música Os shopping centers começaram a perder espaço quando se fala no valor gasto pelo consumidor. Uma pesquisa aponta que 34% dos entrevistados consomem mais que o planejado quando estão nos supermercados. E o impulso na hora das compras pode pesar muito no bolso. Sênia vai ao supermercado pelo menos uma vez na semana e apesar de saber o que precisa comprar, dificilmente ela vai embora só com o necessário. Sempre você compra uma coisa que você não precisava comprar. Uma pesquisa realizada no mês passado para avaliar como o brasileiro lida com as ferramentas de crédito, apontou que 34% dos entrevistados compram mais que o planejado quando estão nos supermercados. Ficou bem acima das compras por impulso nos shoppings, que representaram 25%. O aumento nesses gastos foi impulsionado principalmente pela classe C. Uma das explicações é que esses espaços deixaram de ser apenas unidades de compras de mantimentos e produtos de limpeza. Atualmente pode-se comprar utensílios domésticos, brinquedos e até roupas. Além disso, a disposição dos itens já é pensada para vender mais. Então isso é um forte apego para as vendas a mais do que aquilo que você teria planejado comprar. Marilena sofreu bastante com as compras por impulso, principalmente quando ela trazia os dois filhos juntos ao supermercado. A compra, que desta vez ficou em pouco mais de 40 reais, ficaria bem mais cara. Para evitar os gastos desnecessários, ela mudou a rotina, começando pelo uso de um carrinho menor. Uma tática boa para a gente estar comprando somente o necessário é fazer uma listinha. Eu faço uma listinha antes. Segundo o economista, a boa e velha listinha é uma das melhores amigas do bolso. E pode ajudar e muito a evitar surpresas na hora de passar no caixa. Ela coloca todas as suas necessidades vitais, vamos chamar assim, né? E se atém realmente a esse planejamento. Mesmo com todos os cuidados, para evitar a compra de alguns produtos, a Marilena tem que ser firme. Já que mesmo não trazendo os filhos, eles tentam fazer com que ela leve alguns itens a mais para casa. Pedindo alguma guloseima, algum chocolate, alguma bolachinha, um salgadinho. Sempre eles lembram de alguma coisa que eles gostam, né? O futebol, a Ponte Preta enfrenta o Curitiba logo mais pela décima rodada do Brasileirão. A Macaca vai ter duas mudanças entre os titulares para tentar acabar com a invencibilidade do adversário no campeonato. Vamos ao estúdio do esporte falar com o Carlos Batista. Batista, boa noite. De que forma o time de Campinas pode superar o Curitiba fora de casa hoje? Boa noite, Cíntia. Que pergunta difícil essa, hein, Cíntia? O Curitiba está invicto na competição, ainda não foi derrotado, joga em casa, terá sua torcida a favor. Mas eu penso que a Ponte é um grande time, tem jogadores excepcionais e terá a possibilidade de sair do Couto Pereira com resultado positivo, um empate ou então uma vitória. Tem que marcar o Alex. O Alex é o grande diferencial da equipe do Curitiba. Vamos acompanhar aqui a preparação da Macaca para este jogo de logo mais 21 horas. Paulo César Carpegiani não fez mistério para escalar a Macaca que entra em campo esta noite. O volante, Fernando Bob, tinha boas chances de estrear, mas sentiu um incômodo no tornozelo. Por isso, Ramírez continua como segundo volante. Na lateral direita, Luísa de Víncola ganhou a vaga. Outro que conquistou posição entre os titulares é Giovani, que agradou no segundo tempo contra o Santos e entra no lugar de Everton Santos. Se a Macaca bater o Curitiba em pleno Couto Pereira, vai chegar aos 13 pontos e tem boas chances de figurar entre os 10 primeiros do Brasileirão. O Bragantino não passou de um empate em casa. O time de Bragança Paulista está a 4 pontos do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Veja. Jogando em casa contra a equipe do Paraná, o time de Bragança Paulista não conseguiu os 3 pontos para se aproximar do G4. Bragantino foi até superior e chegou a promover boas jogadas. Nesta, Gustavo recebe o cruzamento de Lincoln, mas acaba errando o alvo. Diego Macedo lançou para Cezinha, que acabou isolando o lance. E para completar as boas jogadas, Rafael o cabeceou, mas o goleiro Luiz defendeu. No final, o placar ficou o mesmo no 0 a 0. Com o resultado, o Massa Bruta foi a 15 pontos e caiu uma posição na tabela, saindo da oitava e indo para a nona colocação na Série B. E estas foram as informações de hoje. Amanhã tem mais. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Batista. Obrigada pelas informações. Estas foram as notícias de hoje. Vem aí o Jornal da Band. Você pode rever as reportagens desta edição acessando a nossa página na internet. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite.